Como que chama? Mesmo? Vai pelos 5 minutos, né? 5 segundos. Minutos? Ah, tá querido demais, já. Oi, babies! Oi, gente, tudo bom? Estou aqui com a linda minha prima, Pathy. Ela tem um canal, vou deixar o canal dela aqui pra vocês. A gente já gravou outros vídeos juntos também, vou deixar pra vocês assistirem, que tá super legal. Tem trote, tem... Desafio da maquiagem. Desafio da maquiagem surpresa, tá bem legal. Ó, assistam lá, é bem legal. E hoje a gente vai fazer mais um desafio, né? Mais um. Vamos fazer o desafio dos 5 segundos, que funciona assim. A gente escreveu aqui várias coisinhas, tipo, música, animal, lugar, tal. E aí cada uma vai tirar um papelzinho e a outra tem que falar em 5 segundos 3 nomes daquilo que sair. Exato. Então, tipo, 3 animais, 3 lugares, 3 coisas, 3... Em 5 segundos. Em 5 segundos. Então é muito rápido. E aí você tira 3 pra mim, eu tiro 3 pra você, tá? Tá. E aí quem perder vai fazer o quê? Ah, nada. Não sei. Não, a gente pensa. E daqui eu leio. Ai, eu vou escolher esse. Tá. Isso. Vamos lá. Que lindo. É muito rápido. É rápido, hein, Bia? Nossa, que fácil. Animais. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, você já tava contando pra eu falar? É. Ah, eu achei que eu ia ter que começar a falar depois do 1. Bia, é 5, 2, 1. Ah, não. Eu achei que, tipo, ah, tá bom. 5, 4, 3, 2, 1. Aí eu falava, entendeu? Não sei que você já tava com uma chance, hein. Tá, tô muito boazinha. Vai. Vamos ver, vamos ver. Vamos que já mudou. É. Vamos lá. Flores. Rosa, margarida, orquídea. Uh! Agora ela pegou. Agora eu me lasquei, né? Vai. Gente, vou pegar uma aqui pra você. Tenho até medo do que vai sair. Estados. Paraná, São Paulo e... 5, 4, 3, 2, 1. Deu, né? Deu. Eu ia ficar, tipo, meu Deus, será que isso é um estado? Será que isso é uma cidade? Eu também. É estado? Não sei. Depois vocês colocam aqui embaixo. O que você falou, Paraná é estado. Paraná, Ceará. Ceará é estado. Qual foi o outro? Volta o vídeo. Qual foi o outro, Vi? Não lembro. Ai, gente, não lembro. Tem tantos papéis aqui. Vai. Vamos ver, vamos ver. Exercícios. Abdominal, agachamento e... Flexão. Foi antes. Foi antes. Esse era difícil também. Você pode colocar o placarzinho ali. É, vou colocar. Uma 1. Uma 1. Que o primeiro não valeu, vai. Primeiro não valeu, porque a gente se deu uma oportunidade. Vai. Vai, para de olhar. Vai, vai, vai. Diz isso, isso era difícil. Animais. Cachorro, gato, passarinho. Fácil. Não sei nem contar, né? Doces. Cupcake, bolo, pudim. Nossa. A doce é comigo. Doces reais aqui. Doce é comigo mesmo. Eu espero que eu não pegue o difícil. É, 3, 2, 1. Músicas. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, não dá tempo de pensar. Porque quando eu falo, calma, música tem mil na minha cabeça. Eu não consigo soltar. É difícil. Músicas é, não é difícil. Exercícios também. Nossa, eu também não ia conseguir exercícios mais nunca. Mas essa pessoa nem está fazendo exercícios. Está piorando. Atores. Kaique Britos é que é from Jane Ferenczo. Pode ser. Podia ser atriz? Pode. Atores. Atores é... Então dá. Então dá. Então dá. Então dá. Então eu estou perdendo. Essa é a realidade, né? Palhaçadas. A doce. Não. Palhaçadas. É, 32. Vou te ficar atenta, calma. Vai até de cima da cabeça. Maquiagem. Blush, pó e delineador. Aêêêê. Tem que ganhar, né, gente? 3x3. É a última. É a última. Vai ser um desempate, hein? Vai. E se a gente tirar... Só tem um papelzinho? E se a gente tirar e a que fala primeiro ganha? Então vai. Ou será que vai sair do... É, porque só tem um papel. Só que abre junto com ele. Tá, tá, tá. Vou abrir assim, então vai. Tadam! Noções. Radialista. Médico, nutricionista e jornalista. Ganhei, ganhei. O que você falou? Médico? Médico, jornalista. E nutricionista, você falou. Foi nutricionista? Foi. Bom, eu falei... E olha, a gente já tem feito desde o começo, assim. Eu também, gente. A pessoa é convidada, né? O mínimo que ela tem que fazer é a minha. Perdi! E aí, quem perdeu vai fazer o quê? Ah, é você que vai pagar. Pode ser qualquer um. Eu tenho tequila, whisky, saque. Que merda. Menores não façam esse tipo de brincadeira com bebidas. Mas se você já for maiorzinha, esse negócio é um licor de canela. Nossa, gente. Tem uma marca que chama Adrena Shop, você já tomou? Meu. É bom? Ah, é forte, mas é bom. Mas é purinho que você toma isso. É, eu vou tomar um shortzinho, né? É cachaça? Não, é licor, né? É licor. Mas na real, a brincadeira... 40% de real, o cor. A brincadeira. E tipo, são 11 horas da manhã. É um vídeo, tá? São 11 horas da manhã. São 11 horas da manhã. Mas é uma boa, cheira. Nossa, que delícia. É bom. Gente, até eu vou pagar, acho que assim. E aí, o legal é, tipo, você põe um pouquinho... Nossa, ele é bem grosso, né? Você pega o isqueiro, acende, aí ele pega fogo. Gente, olha, não... Ah, eu tô ensinando coisas... Para maiores de 18 anos. É. Você pega o isqueiro, você acende, fica uma chaminha. Aí você fecha ele assim, ó. E aí você toma. Caraca, eu quero um jeito do lado. É, é legal. Nossa, e é bem cheiroso. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer um vídeo de drink. Sim, eu quero participar desse vídeo. Fazer um vídeo para maiores de experimentar os drinks. Vai, vamos beber, tá? 3, 2, 1... O ruim é beber tudo de uma vez. Mas é amargo? Não, é dozinho, mas é forte, né? É alcoólico mesmo, sabe? Nossa, você vai ficar bem depois, né? Boa, boninho. Vai, 3, 2, 1... 3, 2, 1... Vai, foi. É amarguinho? Não. Gente, eu vou ter que experimentar mesmo. Mas o meu vai ser bem pouquinho. É bom, é que ele é alcoólico, né? E é de canela, então fica forte tomar tudo de uma vez. Teria... Agora eu tô tipo... Mas ele é... Deixa eu ver. Melhor experimentar. Teria que ser tipo de golinha, tipo licor mesmo, sabe? Mas é bom. Nossa, viu? É forte. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, dá um joinha pra mim, compartilha esse vídeo com as suas amigas, faz o desafio também e marca a gente pra gente ver o desafio de vocês. Eu adoro ver desafio no YouTube. Muito, eu adoro. Eu dou muita risada, sério. Eu dou muita risada. É muito bom. E é isso, gente. Me segue nas redes sociais, é Bi Ramos em todas elas, BH Ramos. E as suas? Patrícia Barude em todas elas também. Vai estar escrito aqui embaixo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!